Olá, Nação Azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Rimista. Paulo Bonamigo vai sair ou não do Clube do Remo? Qual é a situação atual do nosso treinador? O drama do meio de campo azulino, umas situações muito chatas aconteceram aí nos últimos dias, e também o departamento médico do Clube do Remo que ganhou mais dois integrantes, e o Remo vai acumulando problemas aí na sequência da Série C. Vem com a gente! Bom, galera, já peço que você deixe o like nesse vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas no Brasil e no mundo. Que você se inscreva no canal e ative as notificações. Lembrando que assim que chegarmos na marca de 15 mil inscritos, vamos sortear mais uma camisa do Remo aqui no canal. Na descrição o link da Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros com as melhores cotações do mercado. Futebol Nacional e Internacional e as melhores cotações do mercado também na NBA. Então faça o seu depósito via Pix e o seu saque imediato via Pix também para a Bet Nacional. O link está na descrição para você se cadastrar e fazer a sua profecia. Bet Nacional profetizou, ganhou, sacou. Também um recado aqui da loja rei da Amazônia.com.br, você que mora fora de Belém e fora do Pará, na descrição está aí o link do site. E você pode usar o cupom CHAVESREMISO que te dá 10% de desconto na compra da tua camisa do Clube do Remo. Então aproveite esse desconto sem sair de casa para garantir o teu manto aí do Leão Azul. Pessoal, eu queria conversar com vocês aqui a respeito dos assuntos, principalmente do jogo de ontem, lá em Erechim, um jogo que começou bem para o Clube do Remo e terminou de uma forma desastrosa. O Remo que começou ali até os 25 minutos do primeiro tempo, jogando muito bem. Até que o time cai de produção de uma forma inacreditável. Cede muito terreno para a equipe do Ipiranga. É incrível como isso acontece com o time do Remo, principalmente esse ano, com o trabalho do Paulo Bonamigo. O Remo abre o placar e abdica de jogar. O Remo vai para o seu campo de defesa, chama praticamente o Ipiranga para o seu campo, e o Ipiranga começa a colocar um ritmo alucinante. E as lesões aconteceram ali, tanto do Eberton Senna como do Leonão. Remo vai lá e queima logo duas substituições. E quem entrou no lugar, tanto o Kevin como o Renan Castro, entraram de forma desastrosa e atrapalharam muito o desempenho da equipe, principalmente no setor defensivo, ontem, diante da equipe do Ipiranga. O Kevin fez uma partida desastrosa, para mim foi o pior em campo disparado. O Renan Castro não foi bem. E, para completar, essa questão de departamento médico, além da lesão ali do Leonão, ele acabou sendo expulso do banco de reservas. E o Jean Patrick, o Meia, que estreou ontem pelo Remo, depois de tanto tempo aguardando para estrear pelo Remo. Ontem a arbitragem, eu sei que a arbitragem não foi legal ontem, uma arbitragem que minou, na verdade, os dois times de 14 amarelos. Na minha opinião, aquele cartão do Jean Patrick, o primeiro cartão, ele poderia ser evitado se o árbitro chegasse ali e tivesse uma moral em relação aos jogadores. Deu o cartão amarelo para o Jean Patrick, depois uma entrada ali dura, o Jean Patrick foi expulso. Estreou tanto para estrear, estreou dessa forma aí, desastrosa, pelo time do Clube do Remo. Aí eu queria falar um pouco sobre esse drama que vamos vivendo aí no meio de campo. O Albano demorou tanto para chegar no Remo, chegou, já se machucou. Está aí com lesão grau 2 na coxa, vai demorar um certo tempo para se recuperar. Jean Patrick, depois de tanto tempo se recuperando do departamento médico, já foi expulso na sua estreia e já desfalca o Remo no próximo jogo. A gente está nesse aguardo aí dando seu Paraíba, que até agora não chegou também. E ontem, pessoal, depois da partida contra a equipe do Ipiranga, o Eric Flores foi preso na Erechim por falta de pagamento de pensão alimentícia. Cara, inacreditável isso, né? No século XXI, 2022, jogador... Aliás, qualquer cidadão mesmo, dever pensão alimentícia para filho é uma coisa inacreditável, né? Inaceitável até. Ainda mais jogador de futebol que ganha bem, né? Então não tem como não criticar uma situação dessa. Não sei se também foi por isso que ele saiu no intervalo. O Eric Flores foi muito mal no jogo ontem, um dos piores em campo. Saiu no intervalo, entrou o Fernandinho. Muita gente não entendeu também essa substituição, porque a galera queria que o Ronald entrasse ontem. O Ronald nem entrou no jogo. O Fernandinho entrou, não conseguiu ajudar em quase nada. Então, uma situação muito chata aí do Eric Flores. E não é a primeira vez, tá? Quando ele jogava pelo volta redonda, ele já tinha passado por essa situação também. E tem o Anderson Paraíba, que ainda não chegou, né? Como eu falei, no time do clube do Remo. A expectativa é que chega essa semana aí no Remo. Espere a regularização dele. E tomara que chegue mesmo, né? Porque domingo o Remo encara o Floresta. Primeiro de dois jogos em casa. Primeiro vai ser o Floresta. Domingo, depois o Campinense. Na outra segunda-feira no Baianão. A chance do Remo se recuperar aí. Dois jogos em casa e voltar ao G8. O Remo nesse momento é o décimo colocado na tábua de classificação. Se tivesse vencido ontem a equipe do Ipiranga, terminaria a noite na segunda colocação. Então, o Remo perdeu mais uma oportunidade. Aliás, o aproveitamento do Remo nesse momento da competição é muito abaixo. 47%. De 21 pontos disputados, o Remo conquistou apenas 10. Fora de casa, o Remo perdeu 3 dos 4 jogos. Só não perdeu aquele por confiança, porque Aracaju e o Remo manda há muito tempo, né? Foi o único jogo que o Remo pontuou fora de casa. Então, uma situação chata. Precisa se recuperar no próximo jogo. E aí, antes de eu falar aí da situação do Paulo Bonamigo, queria trazer mais dois recados pra vocês. O primeiro é da Enamo, aqui a plataforma de apostas em coisas. Grupo VIP aí na descrição pra você conhecer. Clica lá. Participa do grupo, que lá tem dicas diárias pra você ganhar o dinheiro extra aí apostando em coisas na plataforma Enamo, tá bom, pessoal? E também um recadinho aqui, nosso mais novo parceiro Castilha Idiomas, pessoal. Você que quer aí mudar de vida, aprender um novo idioma, seja inglês, francês, espanhol, alemão, enfim. Várias línguas aí pra você aprender com Castilha. E a promoção pra quem é inscrito do Chaves Remista, 50% de desconto, pessoal. Isso mesmo. A tua mensalidade, 50% de desconto. Na descrição, eu vou deixar o contato aí do Castilha Idiomas. Você pode apontar também o QR Code pra tela e vá diretamente aí pra esse contato, onde você vai se informar e falar. Olha, vim do Chaves Remista, tô inscrito do Chaves Remista. Quero meu desconto aí pra aprender uma outra língua. Castilha Idiomas, pessoal. O nosso mais novo parceiro aqui do Chaves Remista. Pois é, pessoal. Eu queria conversar com vocês a respeito da situação do técnico Paulo Bonamigo. Porque ontem, inclusive durante a nossa live pós-jogo aqui, surgiram algumas fake news, né, a respeito do Bonamigo, dizendo que ele já tinha sido demitido. Aí, na hora, a gente foi buscar por ação ali, com fontes, e isso não procedia. Ontem à noite. Mas hoje, eu tive uma informação de que ele irá se reunir com o Departamento de Futebol do Clube do Remo pra ver a sua avaliação, pra ver a avaliação do trabalho dele, né. E pode ser que mude e pode ser que não mude. Pode ser que ele saia e pode ser que nada aconteça. Ela vai depender muito dessa reunião aí com o Departamento de Futebol do Clube do Remo, tá? Inclusive, Fábio Bentes, presidente do Clube do Remo. A galera tá sem paciência com o Bonamigo, o time não evolui, são seis meses de trabalho, pouca avaliação tática e o que mais irrita a gente, né. O Remo, quando marca um gol, para de jogar, abdica e se arrisca muito. E quando você se arrisca no futebol, você paga um preço, né. Você paga um preço caro, que é o resultado. E ontem, mais uma prova disso. Ele muda o time no primeiro tempo, ali na formação inicial, coloca o Breno lá do Vanilson, muda o meio de campo. O Remo começa bem, marca o gol, mas para de jogar, abdica de jogar. E, infelizmente, a gente sai derrotado num jogo que a gente tinha condições de pontuar. E o Piranga, inclusive, passou a gente na classificação. Agora vem o debate. Quem iria assumir? Quem irá assumir o Clube do Remo se o Bonamigo sair? É isso que a gente tem que também pesquisar, né. Porque normalmente surge no mercado, ator que é a direita, mas eu vejo que o Remo esbarra muito na questão financeira. Mas se o Remo quiser também êxito na temporada, vai ter que investir no nome de treinador. Porque treinador de futebol hoje não é barato. E a comissão técnica do Bonamigo também não é barata aí, que vem trabalhando atualmente no Clube do Remo. Então vamos aguardar. Pode ser que aconteça alguma coisa hoje, tá. E a qualquer momento do dia a gente pode voltar aqui com a informação, talvez gravar uma live e repercutir. Ou não. Ou pode ficar da mesma forma e o Remo seguir trabalho para encarar a equipe do Floresta no próximo domingo. Pessoal, eu queria que vocês comentassem esses assuntos, que é o que mais preocupa vocês nesse momento, né. E que vocês deixassem o like de vocês, se inscrevessem no canal e compartilhassem esse vídeo com os teus amigos, tá bom? Um forte abraço, tamo junto. E até a próxima ou qualquer momento aí, falando mais do Leão Azul Paraense. Tamo junto. Profetizar é bom, fazer um saque via Pix é bom demais. Então segue a visão do profeta, que a cotação da Pet Nacional é sem igual. Tchau. 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 Tchau.